Oi galerinha, hoje se entrega futebol, eu sou a Itália e eu vou sair da Inglaterra. Eu começo o jogo, final da Eurocopa 2020. E começo o jogo, Estela e Mobili. Itália, gol da Itália. 1 a 0, 0 da Inglaterra. 1 a 0 para Itália. Final da Eurocopa. Gol da Itália, 2 Itália, 0 da Inglaterra. 2 a 0 para Itália. 2 a 0, 0 para fora. Eu estou passando o Estela. E gol da Itália. 3 a 0, 0 da Inglaterra. 3 a 0 para Itália. E gol da Inglaterra. 3 a 0, 1 da Inglaterra. 3 a 0 para Itália. 1 a 0, 0 da Inglaterra. 2 a 0, 0 da Inglaterra. 3 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 a 0, 0 para Itália. Gol da Itália. 4 a 0, 0 da Inglaterra. E acabou o jogo, Itália campeão. E aí? Se gostou do vídeo, deixe o like. Se não está mal, não se esqueça de ativar as minhas notificações. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.